Imagine começar cada dia, não apenas acordando, mas verdadeiramente despertando todos os seus sentidos. Apresentamos o Atomi Café Arábica, onde cada grão é cuidadosamente selecionado a dedo. Oi, atomianos! Eu sou Juliana Lima, farmacêutica e desenvolvedora de produtos da Atomi do Brasil, e hoje eu quero apresentar o nosso Atomi Café Arábica, uma bebida mista de café com creme que vai despertar todos os seus sentidos. O Atomi Café Arábica utiliza grãos de café 100% arábica diretamente do nosso querido Brasil, líder mundial de produção de café, e são cultivados nas altitudes ideais para criar um café com sabor e aroma incomparáveis. A altitude elevada e o clima ideal das regiões brasileiras proporcionam condições perfeitas para o cultivo desses grãos. Isso reflete diretamente no sabor do nosso café, que equilibra perfeitamente a suavidade e a profundidade. Entender a diferença entre as espécies arábica e robusta é essencial para apreciar a singularidade do Atomi Café Arábica. Vamos descomplicar essa história. O café da espécie robusta, cultivado predominantemente na África e na Indonésia, se desenvolve bem em climas quentes e úmidos ao nível do mar, em altitudes mais baixas. Isso resulta em uma produção mais alta por árvore, o que muitas vezes o torna mais econômico para produzir. O sabor do robusta é tipicamente mais forte e amargo, com um caráter terroso, e possui um corpo mais dente e menos acidez em comparação ao arábica. Além disso, o robusta contém quase o dobro de cafeína encontrada no arábica, o que aumenta sua resistência a pragas e resulta em um sabor mais amargo. Já o café arábica tem as suas raízes nas terras altas da Etiópia, sendo hoje cultivado em diversas regiões do mundo, particularmente na América Latina. Ele prefere altitudes mais altas, de 600 a 2.000 metros, e exige mais cuidado durante o cultivo e a colheita. Esse café se distingue por um sabor suave e complexo, com uma paleta de notas que vão do frutado ao floral, realçadas por uma acidez marcante que enriquece o seu aroma. Com menos cafeína que o robusta, o café arábica é menos amaro, o que o torna mais agradável para muitos paladares. O Atomy Café Arábica opta exclusivamente pelo café arábica, devido a sua qualidade superior e o seu perfil de sabor mais refinado. Essa escolha reflete o nosso compromisso em oferecer produtos de qualidade absoluta e preço absoluto. Além dos grãos arábica, o Atomy Café Arábica incorpora caseína natural, derivada do leite, para enriquecer a textura e o corpo do café, sem alterar o sabor autêntico dos grãos, resultando em uma bebida que é tanto encorpada quanto aveludada. Cafés mistos, como o café arábica, que incorporam creme em sua composição, geralmente usam caseinato de sódio. Esse composto é derivado da caseína, proteína do leite. E para transformar a caseína em caseinato de sódio, ela é quimicamente modificada com o hidróxido de sódio, um processo que a torna solúvel em água. Essa solubilidade em água do caseinato de sódio faz dele um componente amplamente entregado em diversas aplicações alimentícias, melhorando sua textura e consistência. Já a caseína natural, encontrada diretamente no leite, não possui solubilidade em água. E reconhecendo a importância de manter a naturalidade, integridade do sabor e qualidade do creme, a McNulty dedicou dois anos de pesquisa para desenvolver uma caseína natural que fosse solúvel em água. Esse avanço permite que a caseína mantenha suas propriedades originais, evitando o uso de processos químicos artificiais. O resultado é um realce no sabor autêntico do café e uma textura cremosa mais natural, diferenciando significativamente o átomo e café arábica dos cafés mistos convencionais que usam caseinato de sódio. Cada caixa contém 50 sachês, pesando 12 gramas cada. São 50 passaportes para momentos revigorantes. Cada sachê contém a dose perfeita para um café delicioso, com um preparo super fácil e conveniente. Você também pode levar o seu sachê na bolsa ou no bolso para qualquer lugar. Preparar uma xícara de átomo e café arábica é muito simples e fácil. Comece escolhendo uma xícara e adicionando o conteúdo de um sachê de átomo e café arábica. Você pode controlar o nível de açúcar desejado. O átomo e café arábica é versátil, permitindo que você personalize a sua bebida, para que ela fique exatamente da maneira que você gosta. Em seguida, adicione aproximadamente 100 ml de água quente e mexa bem para garantir que o café solúvel se dissolva completamente, liberando todo o seu aroma e sabor. Seguindo esses passos simples, você transformará cada xícara de átomo e café arábica em um momento especial. Seja começando o dia com energia ou fazendo aquela pausa revigorante pela tarde. Agora é a sua vez de transformar suas manhãs, suas pausas e até mesmo seus fins de tarde com a riqueza e a suavidade do átomo e café arábica. Não deixe para depois o que você pode saborear agora. Então não perca tempo para adquirir o seu átomo e café arábica. Visite nosso site ou entre em contato com um membro da Átomo. E antes de finalizar, eu quero te fazer um convite. Sigam os nossos canais oficiais e inscrevam-se para receber mais dicas, histórias inspiradoras e atualizações exclusivas. Atomianos, muito obrigada. Até o próximo produto. Tchau, tchau.